Carro de boi Oxcot Espinho Thornbush Acidose Acidosis Actinômetro Actinômetro Tremulante Aflutter Aloína Aloyne Aluna Gorro Beame Benzilo Benzil Zarabatana Blowgun Dalmacia Desregulamentação Deregulation Sem brilho Lackluster Coração de leão Lionheart Relativismo Relativism Urseolado Urseolado Urseolade Cumprimento de onda Wavelength Ativismo Ativismo Activism Ativismo Geofísico 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 Fronha Pillowcase Plagiar Plagiar Decorime Semicolche Semi-Colcheia Semiquaver Validação Validation Anacreonte Anacreon Arqueiro Arqueus Largura de banda Bandwidth Embutir Embed Marreco Gargany Campainha Gluckenspiel Enoteísmo Enoteísmo Homônimo Homonym Pejorativo Pejorative Triclínico Triclínico Alusivamente Elusively Esmola Almsgiver Budista Budic Toureiro Bullfighter Internacionalização Internationalization Leucemia Leuquemia Melanismo Melanism Melanism Roteador Rooter Sinuca Sinuca. Snuka. Alcatrão. Tarmac. Areômetro. Areômetro. Corretivo. Concealer. Gracinha. Cutie. Prever. Envision. Ponta do dedo. Fingertip. Híbrida. Hybridize. Liquidante. Liquidator. Suporte de longo prazo. LTS. Penjab. Penjab. Renomear. Rename. Sigilo. Sigil. Sortilégio. Sortilage. Sortilage. Establi. 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 Indigo. Índigo. Anil. Banda larga. Broadband. Broadband. Establi. 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 A CIDADE NO BRASIL